Hello there! E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sim, e se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí embaixo, clica no botão de inscrever-se e vem a ser mais um Retrozeiro e já deixa o like pra gente que ajuda demais. Sim, e olha que bacana, em 2022 o canal vai completar 10 anos de existência, rapaz. Tá um pouco longe ainda lá no final do ano, mas a gente já quer comemorar a partir de agora, fazendo umas listas de top 10 um pouco diferente. A diferença é muito bacana que vai ser, tipo assim, 10 ao quadrado. 10 jogos eu vou falar e 10 do Dan vai falar. Então a gente vai falar 20 jogos aí no total. Vai ser um top 10. Especialíssimo! Porque sempre que a gente fazia essas listas, ficava alguém. Ai, faltou tal jogo. Ai, você não falou desse. Ai, esse jogo você não falou. Então a gente vai dobrar pra ver se a gente consegue colocar mais games, mas eu tenho certeza que ainda vai ter gente falando Ai, você esqueceu do outro. Ai, esse aqui não falou. Então bora, começada? Bora na nossa décima posição. Hoje vamos falar de Breath of Fire 2. E por que o 2 antes do 1? Por que o 1 é melhor? Na verdade o 2 tá tão alto assim porque ele é famosíssimo por ter a pior tradução, localização pro inglês da história. O cara que traduziu tava com a cabeça na lua. Mas o jogo ainda é sensacional. Você ainda consegue se divertir. Se pegar uma traduçãozinha feita por fãs, melhor ainda. Ele foi produzido e desenvolvido pela Capcom, né? E saiu em 1994 no Super Nintendo. O segundo número 10 que a gente vai falar é o Arabian Nights. Um joguinho aí da história, uma das histórias mais famosas aí, né? Da Aladdin, não sei o que, tchururu. Que é do Pandora Box, né? Ali lançado pela Taquara. Eu sempre falo errado esse nome. A Taquara? É porque me lembra aquele jogo que eu tenho, sabe? De Super Nintendo. Sim, sim. Se o pai é mesmo. Que faz a bolinha de chiclete. É de 96. É esse aí. Desculpa, gente. Nossa, eu viajinho. Mas é, eu sempre erro o nome. Taquara. Eu sempre falo errado. Mas eu tô graçado. E no nono lugar, então, temos aí primeiro Lufia 2. Que é aí da desenvolvedora de Neverland. Foi lançado pela Titan 95. E esse jogo é um jogo muito bacana, muito interessante. Cheio de puzzles, estilo aí Pateta e Max, cara. Olha aí que bacana. Um RPG de turno com essa jogabilidade. Interessante a mistura, né? Bem bacana. O primeiro não aparece na lista, mas em nono lugar, junto com ele, temos também um aqui que eu já prevejo umas controvérsias. Que é o Over Battle March of Black Queen. Jogo aclamadíssimo da Quest Corporation, que saiu lá em 93. Lançou escola esse jogo e tal. E por que ele tá em nono lugar? Na verdade, é muito simples. Ele pode até, poderia até estar muito mais acima nessa lista, dependendo de você. Se você já jogou ele bastante, se você não jogou. Como nós que produzimos a lista aqui, a gente tem os nossos gostos. Eu joguei pouco. Então ele vem aqui no nono mesmo. Porque eu joguei muito mais os outros que vão aparecer. Só por isso. Mas ele poderia estar em primeiro até. Porque é super foda. Na oitava colocação, o primeiro que a gente vai falar aqui é um dos maiores jogos do Super Nintendo. Tengai Machio Zero, Far East of Eden. Tão grande quanto o título dele. Lançado pela Red Company junto com a Hudson no ano de 1995. O jogo tem vários chips de memória. O jogo tem um relógio interno que ele passa os dias, as semanas. Tem Natal, tem Páscoa, um monte de coisa. É um RPG lindíssimo com a introdução de anime, um monte de coisa. Cara, esse é top. Aproveita que saiu a tradução feita por fãs e arregaça. É isso aí. E também temos aí na mesma colocação, na oitava no caso. Temos Front Mission da Square de 1995. Um jogo muito bacana aí. De tiroteio, de robô e caramba. E Megazord e tal. E Dali. É muito bom demais. Pra quem curte aí um jogo um pouco mais de ação. Dentro do RPG que é show. E aí eu sempre gosto. Eu acho muito bacana. E em sétima posição aí temos Earthbound. Que foi um jogo aí desenvolvido pela Howl Laboratory. E também publicado aí pela Nintendo 94. É um dos pouquíssimos RPGs aí de turno da Nintendo. Ele é amado por vários fãs assim. Mas ele não fez tanto sucesso na época. E acabou que hoje em dia ele fez mais. E tá valendo aí o valor de uma casa. Chega dói no coração do colecionador. Rapaz, meu Deus do céu. Nossa, eu só imagino. Ainda bem que eu tô de boa. Ainda em sétimo lugar temos aqui agora um dos que eu gosto muito. Eu acho maravilhoso. É o RPG de turno das Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Cara, Magic Knight Rei Earth. Um anime barra mangá sensacional. Muito RPG de mesa. Super Dungeons & Dragons. Junto com o robô gigante também. Que você falou, como assim? Eles encaixaram lá gráficos lindos de uma história maravilhosa. E que no Super Nintendo também tá bem legal. Apesar que a versão do Sega Saturno é muito mais top. Produzido pela Pandora Box. Publicado pela Tomy no ano de 1995. Vale muito a pena você conhecer. E tem tradução feita por fãs. E na nossa sexta colocação, o primeiro jogo que vamos falar aqui é Romance em Saga 3. No Super Nintendo a gente teve o 1, o 2 e o 3. Mas os primeiros estão ali, além de serem muito bons também, são um pouquinho mais cruz. O 3 ele já vem com um gráfico muito mais bacana e uma história bem mais rica. Então cabe colocar ele aqui. Mas caso você queira conhecer a franquia inteira, vale a pena. É um RPG da Square lançado em 1995, tem tradução feita por fãs e está saindo com tradução oficial. Agora para Nintendo Switch, Steam, um monte de coisa. Então vale a pena você conhecer. E na mesma colocação aí temos Dragon Quest 6, né? A gente vai falando dos 6, mas aí é um dos RPGs mais antigos que rola aí no Super Nintendo. E foi lançado aí pela Enix, né? Em 1995, desenvolvido pela Heartbeat, né? E esse jogo é lindo demais. É do mesmo desenhista lá que fez Dragon Ball. É um jogo muito bacana, completo. Esse sexto é o último que saiu para o Super Nintendo, então ele é o mais lindão de todos mesmo, assim. E, enfim, compensa jogar todos os outros, mas a gente falando desse aí, porque foi um dos melhores aí que saíram no Super Nintendo. Chegando aí na metade da nossa lista, em quinto lugarzinho, temos o BOF, Breath of Fire, da Capcom, um dos poucos RPGs da Capcom aí, lançado em 93. Mas é um jogo muito, muito bacana, muito bonito, muito completo. Tem vários jogos do Breath of Fire, né? Vários BOFs por aí para vocês jogarem. E o diferencial dele, né? Você joga ali com a equipe, você vai criando ali a galera que vai jogando com você, cada um tem a sua habilidade. Mas além da habilidade dentro das lutas, também tem habilidades diferentes pelo mapa. Olha só que bacana. Então, ó, joga o BOF e vê como é que é que você acha. Com certeza. E compartilhando o quinto lugar com ele, temos aí o Tactics Ogre Let Us Clinch Together, um RPG tático simplesmente maravilhoso. Pegou o Super Nintendo e fez o bicho suar para fazer gráfico de Playstation e Sega Saturno, como se não fosse nada, que nem chip especial ele tem. E, cara, é incrível. Até você que talvez não seja muito fã do gênero tático, vale a pena dar uma chance para esse, porque a história é super foda. Jogabilidade sensacional, gráficos lindos, não tem defeito esse jogo. Vale a pena você curtir. É da Quest Corporation também, é um passo evolutivo, assim, gigantesco. Lá do Ogre Battle, March of Black Queen, lembra? Lá na posição nona. Então, esse é o melhor. Ah, lembro. Não sei. Na quarta colocação, temos aqui agora uma pequena trapacinha, porque eu vou falar de três jogos de uma vez, que são os jogos do Fire Emblem. É muito difícil escolher qual deles colocar aqui, porque todos têm seu diferencial, todos são muito lindos. Então, Fire Emblem do Super Nintendo, qualquer um dos três que você quiser, monshow no naso, seis em noquei, foltraxia776, você vai gostar. É difícil, mas ainda assim super recompensador e extremamente bonito. O canal está fazendo um especial 2022 de Fire Emblem, justamente porque eu sou apaixonado por essa franquia, e ter colocado ele em quarto lugar foi muito difícil para mim. Apesar que Fire Emblem é do caralho e pode estar no topo da lista de muita gente também. E aí, na mesma posição, temos o Live Live, Viva La Vida Louca, da Square de 94. É a continuação do nome do jogo. É, está certo. Então, esse jogo é muito bacana, muito interessante. Ele tem aí sete histórias dentro desse jogo aí, mexendo, né, dele aí, rolando. Ele vai desde robôs futuristas até, né, homens das cavernas, e se conecta em algum momento. Então, o jogo é bem doido, bem diferentão mesmo, assim, o RPG é bem diferente. Mas, se você gosta de coisas diferentes aí, quiser dar uma explorada, baixa aí o Live Live, dá uma jogadinha. Chega o rei. Viva La Vida Sua, Lioquita. Agora chegamos no nosso top 3, rapaz. Agora o bagulho fica louco, top 6, né. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar aqui com Tales of Fantasia, que foi desenvolvido pela Wolf Team e lançado pela Nanko em 95. Esse jogo é um jogo muito lindo, 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 muito lindo, sabe. Bonito demais, gráficos perfeitos, maravilhosos. Assim, obra-prima. Ele também tem aí uma trilha sonora sensacional, incrível mesmo, super tocante. E até a música da abertura, por exemplo, ela é cantada, então é bem desenvolvida essa parte também do jogo. E também tem aí a parte da batalha, né, da gameplay em si. Os encontros são aleatórios, né, e aí você luta ali meio Street Fighter até. E é muito interessante, bem diferente. O jogo é muito bacana mesmo. Conselho aí vocês darem uma olhadinha também. Com certeza, a versão de Super Nintendo pode não ser a melhor, mas ainda assim é surreal. Tanto que fez escola também. Logo na sequência a gente tem na mesma posição Star Ocean, que bebe da franquia Tales of pra caramba. Dá uma refinada aqui, outra ali. E também tem gráficos lindos, tanto que usa um chip especial que só ele e o outro jogo do Super Nintendo usaram. Vem com trilha sonora impecável, história maravilhosa. O combate lembra um pouco, mas não é 2D como no Tales of Fantasia. Fica mais um campo aberto e você controla mais ou menos o que vai fazer. Super legal, bem diferente. Ainda mais na época, onde a gente só tinha as mesmas coisas, né. Esses dois games vieram aí pra dar aquela mudada brusca no mercado. E são franquias amadas até hoje. E até hoje sai Tales of, até hoje sai Star Ocean. Então, algo deu certo, não é mesmo? Só que esse não era a mesma empresa. Foi lançado pela Enix em 96 e desenvolvido pela Tri-Ace. E na segunda colocação, aqui o bagulho começa a ficar bom. Imprevisível, diria eu. É muito difícil fazer uma lista dessa e não cair nos mesmos lugares. Porque são jogos que são aclamados, não é à toa. Definitivamente, eles são obras-primas. E o primeiro do segundo lugar que a gente vai falar aqui é o Final Fantasy IV. Lançado em 1991 pela Square. O primeiro RPG que eu joguei na minha vida. Me trouxe pra esse mundo especial. Com uma história linda, momentos emocionantes pra caramba. Ainda muito simples pro Super Nintendo. Gráficos bem básicos ali. Afinal, é de 91. Mas isso não atrapalha em nada. Porque o jogo é incrédible. E agora vamos falar da segunda posição aí. Claro. Nossa, esse eu falo com propriedade, finalmente. Porque esse é o Super Mario RPG. Eu zerei em live e ele foi muito bacana. Eu e o Dan já jogamos antes também, umas duas vezes. Sem conseguir zerar por problemas técnicozinhos, né Dan? Nem lembro. Mas enfim, tá tudo certo. Consegui. É um jogo sensacional. Um jogo desenvolvido pela Square. Lançado pela Nintendo em 96. Mano, o Mario RPG foi adaptado de uma forma tão maravilhosa. A gente espera um 2 aí até hoje, né? Quem sabe? Nossa, seria tudo na nossa vidinha. Sim, cara. Porque, meu, que jogo maravilhoso. Que delícia que é jogar aquele jogo. Assim, é um jogo de turno ali também, né? Você vai escolhendo as suas horinhas ali. Tem como você dar como extra na hora do gameplay. Muito legal. Isso é um diferencial foda, né? É, muito legal, mano. Não é normal de ter isso, né? E você colocar o extra ali pra dar dano a mais. Você se cuidar ali. Porque daí você tem que prestar atenção na hora da luta. Não é só apertar o botão e deixar rolar. Exatamente. É isso. E eu acho legal, porque isso dá uma dinamicidade diferente no jogo. Total. Mas enfim. E aí os personagens também que estão jogando junto. Geno, mano. Meu Deus. Saudades, Geno. Saudades demais. Libera ele aí pra nós. Maravilhoso. Jogar com a Peach, com o Bowser. Mano, a galera é tudo aleatória, assim. Eu conheci o Malo. Mano, esse jogo é incrível. Eu amei. Foi uma experiência sensacional. Não tem como não se emocionar no final, inclusive. Jogo lindo. Jogo perfeito, sem defeitos. Sim, concordo plenamente. Mas ele não tá em primeiro lugar aqui, mais uma vez. Só por questões de gosto pessoal. Garanto que pra Júlia ele é top 1. Com certeza. Com certeza, absoluta. Então se pra você também é. Não fique triste. Pra nós também é. Pra lá também. Se a gente quisesse, podia colocar 3 no primeiro lugar. É, exato. Mas temos dois jogos incríveis pra falar aqui pra vocês. E em primeiríssimo lugar, rapaz. Temos aqui dois joguinhos muito maravilhosos. Eu vou falar primeiro aí de um jogo que quase ninguém conhece. Provavelmente bem difícil. Eu não sei se já ouviu falar. Se você não ouviu falar, provavelmente você não conheceu muito bem o Super Nintendo em si. É, que chama Chrono Trigger. Olha só que bacana. É um jogo da Square de 95. Um jogo lindo, perfeito, tesão, bonito, gostosão. Entendeu? Coisa mais maravilhosa dessa vida inteira, sabe Dan? É, ele é mesmo. Gráficos sensacionais. Não precisa de remake, remaster, rembla, entendeu? Inclusive eu sou fortemente contra. Eu acho que não deve ser mexido. Vai que não pode mexer no empim, obra-prima, mano. E foi feito aí pela equipe dos sonhos. Então o pessoal assim, né, se dedicou de uma maneira assim, deu a alma. Que o jogo ele é perfeito, sensacional. Tem várias coisas muito bacanas. Cara, e uma história também. Porra, a história é um ponto alto. E todos os fãs de Chrono Trigger aí passam mal, né? Sempre acaba se tornando muito extremamente relevante pra cada um, né? Sim, inclusive quero levantar a hashtag aqui. Júlia joga Chrono Trigger nas lives dela, que ela precisa. Ela só jogou Mario RPG até hoje. Tenho certeza que se ela joga Chrono Trigger, ela vai se apaixonar. Mas comenta aí no... Vamos ver quantas hashtags a gente vai ter, Dan. Por favor, Grisada. Me ajude, vamos trazer a Júlia pro lado do Chrono Trigger da Força. E se Chrono Trigger é tão bom assim, tão perfeito assim, qual é o outro RPG que se iguala, que empata, que divide o primeiro lugar com ele? Ora, bolas. Você, com certeza, já deve saber de qual nós vamos falar. Afinal de contas, tem o melhor vilão, tem um cast de personagens gigantesco, com todos tendo uma história extremamente profunda. Não todos, né? Então tem um ou outro ali que não. Mas a grande maioria com histórias profundas, incríveis e tocantes. Uma cena na sala de ópera que nunca vi igual no jogo, na vida. Final Fantasy VI, cara. Porra. Entre Chrono Trigger e Final Fantasy VI, é um duelo extremamente absurdo. Quando pergunta, ô Daniel, qual que é o seu RPG favorito? Bicho, difícil. Difícil demais, porque ambos são perfeitos na sua proposta. Ambos têm histórias gráficas, trilha sonora. Ah, cara, difícil. Então, um dos grandes motivos da gente fazer esse top 10 especial, duas posições, é isso. É pra eu poder falar de Chrono Trigger e Final Fantasy VI, estão nos dois em primeiro lugar. Isso aí, exatamente. Porque seria a única forma, no caso. Né? E deu certo. Você gostou desse tipo de vídeo? Ele é um pouco mais rápido aqui, né? Não é uma pequena review de cada jogo. É mais pra você conhecer os games. Então deixa aí nos comentários se achou legal, se não achou. E a hashtag JuliaJogaChronoTrigger. Deixa aquele joinha aí, que é sempre bom. A gente já pediu no começo, mas só relembrando aí se você curtiu o nosso conteúdo. Deixa o like, que ajuda muito o canal. E se você não se inscreveu ainda e chegou até aqui, se inscreve, poxa, ajuda aí, ó. Vamos lá, vamos que vamos. 10 anos do canal, não custa nada, um presentinho desse. Né? Merece uma inscrição. É de graça, gurizada. É de graça. E ajuda a gente pra caramba. E a gente se vê nos próximos vídeos. Que top 10x2 você gostaria de ver em seguida? Mais RPG de outros consoles? Outro tema? Vê sugestões. A gente tá querendo também trazer mais conteúdo. Então a sua opinião é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Um abraço. See ya. Tchau.